Alô galerinha, aqui quem tá falando é As Poderosas! Quero convidar toda a galerinha pra se inscrever no canal Festival de Ritmos e acompanhar a nossa coreografia da música Agora Senta! Joga essa dança! Esse é lançamento, eu quero ver pegar Se tu não entendeu é fácil Eu vou te ensinar, pézinho pra lá, pézinho pra cá Mão no joelho, agora é só sentar Senta, senta, senta Agora Senta, senta, senta Agora Senta, senta, senta Agora Senta, senta, senta Agora Senta, senta Agora Senta, senta Senta, senta, senta Agora Senta, senta Senta, senta, senta Senta, novinha, DJ, Jonathan, DJ, Diego, André C10, eu C10 As Poderosas chegou, tirando onda Fazendo movimento do balança, balança Esse é lançamento, eu quero ver pegar Se tu não entendeu é fácil Eu vou te ensinar, pézinho pra lá, pézinho pra cá Mão no joelho, agora é só sentar DJ Emanuel, fazendo a galera dançar Senta, senta, senta Agora Senta, senta Agora Senta, senta Agora Senta, senta Agora Senta, chama tua amiguinha, mas não para, vai sentando Senta, senta, senta Agora Senta, senta Agora Senta, senta Agora Senta, senta Senta, senta, senta DJ Talco, DJ Emanuel, DJ Jó, Sésio MP3 Acesse já as poderosas do sua-musica.com Letícia Divulgações, Joel Divulgações, DJ Marcos Senta, senta, senta Agora Senta, senta Agora Senta, senta Agora Senta, senta Agora Senta, chama tua amiguinha, mas não para, vai sentando Senta, senta, senta Agora Senta, senta Boa imagem, a cabeça do fio é o top prince Lelê C10 Isso é as poderosas, o som do poder Aprendeu, foi, vem, 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 aprendeu, foi